Fala aí pessoal seja bem vindo aqui mais um vídeo aqui do meu canal aqui pessoal tô aqui na oficina eu quero fazer um vídeo aqui falando aqui do motor dessa braz aqui uma braz 2010 uma braz 150 e essa moto foi feita aí o a parte de força trocado aqui de cilindro aí pessoal mas infelizmente aí o pessoa que fez aí esqueceu da trava aqui do pistão e causou aí ó dano aqui na moto quebrando aí o pistão ok então aí muito cuidado na hora de montar aí o motor ter total atenção aí na hora de colocar aí a trava aí do pistão pessoal vocês podem ver a camisa aqui ó o estado da camisa como ficou ok totalmente danificada o pino aí saiu rasgando aí ó a camisa aí ó beleza então agora o cliente vai ter que fazer de novo e eu pessoa aí que fez esse serviço vai arcar aí com prejuízo aí ok então muita atenção você aí na hora de montar uma parte de força colocar aí o kit de cilindro aí na moto tem bastante atenção na hora de colocar a trava aí do pistão ok tá tão danificado que não dá nem pra pra ver aqui ó tá aqui onde fica a cava aqui da trava com certeza aí não foi colocada então o pino correu pro lado aí danificando aí ó o kit de cilindro da moto beleza beleza então tem um vídeo aí pra você ver aí como é que é aí a situação de a pessoa não colocar aí a trava do pistão beleza 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 beleza